Não, na verdade, eu não sou, eu sou um compositor meio devagar, vamos dizer assim, eu componho pouco, sou muito enjoado, assim, pra minhas coisas, e aí o cara acha que tá ruim, e eu já, mas agora eu comecei a gravar e deixar gravado e fico sem escutar uns dias, e aí depois você escuta e bá, ô, e aí... Isso, daí, essa é a minha primeira música, vamos dizer, composição minha que eu tô lançando nessa, é a primeira música da carreira solo que eu tô lançando, vamos dizer assim, e vamos dizer, é o primeiro trabalho meu que eu fiz todo, assim, sabe, a não ser a letra, né, do meu parceiraço lá, o Claudio, mas eu gravei os violões, que realmente é um desafio pra mim, Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.